E tá descendo mais o estoque, tem muito mais, tá? Esse aqui é um pouco do que a gente tem lá no estoque. Estamos montando uma linha de produção de kits, porque a procura tá grande. Nós vamos montar kits de 12 e de 50 peças pra vocês, ok? Tudo à pronta entrega, vou vender via internet, pelo WhatsApp ou pessoalmente também. Lembrando, compras acima de 2 mil reais, frete grátis pra vocês no pagamento à vista. Lembrando pessoal que o pedido mínimo é mil reais aqui na loja, no aplicativo é 500 reais. Frete grátis pra região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, acima de 2 mil reais, pagamento à vista. Olha só, esse aqui é um conjunto do 2 a 8, a referência desse kit é 19,56. Esse aqui tá falando da embalagem assim, pra vocês verem. Olha só, e aqui... Perguntaram se pode escolher, ó, ela vem sortida, o kit, com 12 peças, todos os tamanhos, cores, bem coloridos. E a gente, pelo menos, optou, pra não colocar embalagem leitosa, a gente colocou embalagem 100% transparente. Pra você ver, saber o que tá levando. Isso mesmo. A gente tenta ser transparente com o nosso cliente, igual esse plástico, entendeu? Sempre mantendo o cliente bem formado. E você monta o seu kit, né, Val? Você leva, você quer levar só juvenil, você leva, você quer levar bebê, adulto, como você quiser. Importante lembrar pra vocês também que esses kits vocês podem vender no varejo e podem vender no atacado também. Vocês podem comprar, colocar sua margem de lucro e revender. Porque dá pra vender pra sacoleiras também, pra pequenas lojas. Enfim, pra pessoas que estão desempregadas. Aproveite. O aplicativo se chama MixMill, o nome da loja. A gente abre de segunda a sexta, das 7h às 17h. Esses kits nós fizemos 40 apenas do que nós temos. Mas nós temos mais de mil produtos. Mas hoje aqui na loja... Você pode comprar no aplicativo, já tem 200 produtos no aplicativo. Estamos adicionando todo dia 20 produtos. Sempre novidade pra vocês. De todos os tamanhos, todos os preços, modelos... Toda essa mercadoria aqui, ó, é ponta e entrega. Toda essa mercadoria, tá? Tudo a partir de 12 peças. Você pode montar tudo o seu kit, tá? Montar seu pedido a partir de 12 peças. Lembrando que, 12 peças no kit, o mínimo de 12 mil reais, tá? Val, tem muita gente falando de novo de blusa feminina. Vamos mostrar aquela lá de novo, que foi no começo da live. Vamos lá. O pessoal vê. Aquela sortida lá, não tem como baixar aquela sortida pro pessoal querer? Aquela lá da frente, lá da... A gente vai lá daqui a pouco. Vamos fazer uma promoção ao vivo pro pessoal agora. Vamos fazer uma promoção com elas lá. Que é muito boa também. Promoção exclusiva da live de hoje. Essa daqui eu mostrei no começo da live. É uma blusinha que chegou pra mim. 100% algodão. Todas elas 100% algodão. Vou até fazer cachorro mostrar aqui, é uma descrita pra vocês, olha só. Todas elas vão ser descrita aqui. Pode ver aqui, ó. 100% algodão, olha só. Pronto a entrega. Ela vai do PP ao GG. Ela é... Adulta, né? Olha só, adulto do PP ao GG. Olha só quanta variedade de estafas. PP, PMG e GG. Isso mesmo. De todos os tamanhos. Do PP ao GG, olha só. No kit de 12 peças sai quanta blusa, Val? Sai 12 reais. De 12 peças sai 14 reais, tá? No de 50 sai 12. 12 reais. Mostra o kit pra eles. Esse aqui é o kit com 12 peças. Isso. Esse aqui vai sair 14 reais a unidade. Mostra o de 50 agora. O de 50, a mesma blusa. Isso aqui é de 50 peças. Olha só. Olha a sua vantagem. Isso aqui vai sair... Se levar 50, você vai pagar. Se levar 50 a peça, vai sair 12 reais a peça. Sai mais em conta pra você. Lembrando que ele é do PP ao GG, 100% algodão. Olha a variedade que tem. Olha só. Pode mostrar aqui, ó. Do lado do saque aqui, olha só. Olha a variedade de modelos e cores e tamanhos que vão. As estampas que tá lá, essas que tá aqui na minha mão, olha só. Tem do PP ao GG e todas as estampas. Aproveite antes que acabem. Essa daqui chegou, tá vendendo bastante. Poucas caixas. Se vocês gostarem, podem estar pedindo aí pelo WhatsApp, pelo aplicativo, ou podem vir aqui na loja mesmo, tá? Ok. Lembrando, nós estamos aqui no Braz, na Rua Paraíba, no 94, de segunda a sexta, das ondas 15 para 5. Qual o horário, Val, que dá pra atender as pessoas se quiserem vir mais cedo? Se quiserem chegar aqui 7 horas da manhã. Pode, vamos ver, na Cacimí de Abreu. Sim, sim. Dá uma batilagem, a gente abre atendendo também. Que número que é da Cacimí? É o número, Cacimí de Abreu, 731. Tá. Vocês entenderam, né? Nós vamos estar baixados, porque abremos às 11. Mas se você chegar mais cedo, você nos procura, liga, bate na porta lá que nós vamos abrir e atender. Porque aí nós atendemos com o showroom, com a loja fechada. Isso mesmo. Tá bom? Por causa dessa pandemia aí, a gente tem que se precaver, quanto mais melhor, né? Com certeza. Entendeu? Então, tudo isso aqui, que vocês estão vendo, a gente vai levantar com mais novidades. E outra coisa, a gente vai ter uma promoção de blusa hoje, que o pessoal vai fazer. Vou pegar pra vocês aqui, tá? Ó, perguntaram o frete pra Salvador. Eu vou falar aproximado da minha cabeça, que eu lembro, pra um pedido de mil reais, dá mais ou menos de 80 a 90 reais, tá bom? No aplicativo também calcula o frete, você escolhe qual que é mais viável, se é rodonaves ou pedex. Até nisso você consegue pagar menos aqui na Mixmil. Essa blusa aqui, é uma blusa sortida. O preço dessa blusa hoje, que ela tá custando 20 reais, essa peça. O chefe aqui vai decidir o valor já, vai dar uma promoção aqui pra vocês. Olha que blusa mais linda. Blusa da cativa. Olha só, quanta variedade. Olha, tem isso aqui, ó. Tem assim, um crepe, assim, que precisa, toda ela assim, ó. Tem isso aqui embaixo, de metal, assim. Olha só, mostra isso aqui pro pessoal, olha só. Isso aqui, pessoal, é que é original, tá? Todo isso aqui. 100% original. Olha só. Tudo cativa. Olha só, tem de algodão, tem de coton. Essa aqui, com esse metal aqui, olha que detalhe bonito, olha só. Mil reais de pedido mínimo aqui na loja, no WhatsApp e no aplicativo, 500 reais. Olha só, quanta variedade. Frete pro Ceará, mais ou menos 80, 90 reais. O aplicativo calcula, pessoal. É só entrar lá. Olha, quanta variedade de blusinhas. Você consegue finalizar. Em breve vai ter cartão de crédito e boleto no aplicativo. Vocês vão conseguir fazer tudo lá dentro. É só esperar chegar seu pedido depois. Olha só, quanta variedade de blusinhas aqui, ó. Ah, sim. Vai lá, vai. Eu gostei daquela ali, gostei da A ou da B, não. Ela é sortida assim, kit com 12 peças também. Tem com 12, tem com 50 peças. É só pedir. Vamos fazer assim, então. O chefe vai falar. Olha só, essa blusa, levando 12 peças, é 20 reais. Tá, vamos precisar de 20 reais. Levando 50 peças, vou fazer 18. Pronto, olha aí, ó. 18 reais, blusa da cativa. Lembrando aqui. Blusa da cativa, a referência dela é 11,46. Ela custa 20 reais o kit com 12 peças. Quem pegar um kit com 50 peças sortida, ele vai fazer 18 reais a peça, tá? Kit de blusa cativa sortida, verão. Tem juvenil dela também, né, João?